É isso aí galera, salve salve YouTube! Bom, vou fazer aqui, hoje nós vamos começar aí o primeiro vídeo de dicas Dicas dos Estados Unidos 2017 Nesse primeiro vídeo eu vou dar algumas dicas e vou falar a respeito do visto, tá galera? Bom, muita gente não sabe, mas existe uma situação quando você vai tirar o visto que chama janela de negação É, por muitos anos essa janela de negação era maior, né? Ou seja, eles negavam mais vistos Aí de 2008 pra cá, 2008 até 2014 Essa janela foi menor, ou seja, eles aprovavam mais vistos Tá galera? E quando o Brasil aí começou a entrar em crise e tal, muita gente, o dólar subiu Muita gente começou a sair do Brasil pra vir pros Estados Unidos Essa janela começou a aumentar Ah, como funciona isso? Basicamente é igual o McDonald's aí no Brasil Eles tem uma quantidade que tem que ser jogada fora de lanche por dia Muitas pessoas com documento, casa, isso e aquilo Chega lá na hora de tirar o visto, chega lá no consulado e tal Com aquela pilha de documento, cara rico no Brasil Dono de empresa e tal Chega na hora de ir pro guichê Às vezes o oficial consular não pede nada e já nega O visto da pessoa, tá galera? Então ou seja, essa janela de negação Ela não segue Muitos critérios Por exemplo, se você chega lá E ele te pede Decide te pedir uma coisa Ele abre A DS-160 Tá lá na tela dele Do oficial consular Ele decide te pedir uma coisa Que ali na hora você não tem Ou seja, ele já vai Te jogar pra janela de negação Ele já vai negar pra você isso Isso aconteceu com a minha irmã No Brasil Tá muito bem de vida e tal Vários vínculos no Brasil Chegou lá na hora Isso ela falando inglês Ela fala, ela é fluente em inglês E ela falando inglês com o oficial consular Ele encanou com alguma coisa Na hora lá ela meio que Se complicou Deu uma gaguejada e tal Ele negou É lógico que depois Ela entrou de novo Com o pedido E foi aceito Tá galera Então Qual é a dica Que eu dou aí Pra quem tá tirando o visto Quem vai tirar por conta própria Depois eu vou falar de assessoria Pra obtenção do visto Vai tirar por conta própria Reúna o máximo possível De vínculos Com o Brasil Ou seja Se você tem carro no nome Se você tem alguma coisa no nome Se você tem empresa Entendeu? Faturamento dos seus últimos Seis meses de empresa E tal Não que você precisa levar lá Uma porrada de documento Não é isso Mas o que você Você reúna na sua casa O que você Tem de vínculo aqui no Brasil Que você consegue provar Bom Uma dica é o seguinte A sua profissão E o valor que você ganha Existem algumas profissões Que são muito bem valorizadas Pelos americanos Tá No caso aí Quem Trabalha com TI Quem Por exemplo Enfermeira Médico Policial militar Algum Algum cargo público Eles costumam É Dá muito valor Eles costumam não Eles dão muito valor Para essas profissões Tá Então Uma dica Aconteceu com um amigo meu Ele Era Inspetor De escola Inspetor do pátio Da escola O inspetor chefe Ali e tal Ele que era o chefe Né Uma escola grande Lá na minha cidade Ah Quando ele foi aplicar Ele colocou É Na DS dele Que ele Era É Como que é Que ele colocou Que ele era Encarregado Não Super Supervisor Que ele era supervisor Tá E ele colocou lá O salário dele Menor do que ele ganhava Com Sei lá Medo de alguma coisa Ele colocou lá Vai 3.500 reais Ele ganhava 4.000 Um exemplo O que que acontece Se você fizer Uma conversão Oficial Consular Lá Ele sabe Quanto tá custando O dólar Perante ao real Ou seja A valorização Do real Perante o dólar Então se você fizer Uma conversão 3.500 reais Por mês Se você converter Vai dar Mais ou menos 1.000 dólares 1.000 dólares É um salário Baixíssimo Aqui nos Estados Unidos A nível de pobreza Então na cabeça dele Ele vai pensar O que? Ele vai falar Pô o cara ganha 1.000 dólares Por mês Quer viajar Para os Estados Unidos Então uma dica É que você Coloque Que você ganhe Ganha um pouco mais Ou seja Que você ganha Lá seus mínimos 3.000 dólares Por mês Ah, mas eu não ganho Isso no meu trabalho Mas eu faço Um bico Eu ganho isso Mas não em folha Em carteira Não tem problema Coloca que você Ganha isso Se você tem Como comprovar De repente Através de Movimentação bancária Cartão de crédito Essas coisas Coloca que você Ganha mais Não tem problema Tá? Só se você Não conseguir provar Que você ganha Lá seus 8.000, 9.000 reais Por mês De repente O cara pede Para você Um extrato Não vai Com a tua cara Tal te pede Um extrato Você não Você não tem Um extrato Aí sim Aí você está Enrascado Aí você vai ser Negado Pode ter certeza E no caso Da profissão Ele tinha que ter Colocado Manager Manager E não Supervisor Ou seja Ele é o chefe Lá e Ele é o manager Entendeu? Lá na Na escola dele Então Se ele coloca Manager Em vez de Supervisor Não seria Negado Você entendeu? E ele Fez também O preenchimento Lá da DS Se eu Não me engano Por conta Ou seja Ele não Contratou Deixa eu atravessar Aqui galera Ele não Não quis Contratar Uma assessoria E tal Então Ele acabou Perdendo 160 dólares Dele Mais o dinheiro De ter ido Lá no consulado Enfim Ele acabou Tendo um prejuízo E que depois Ele acabou Não aplicando De novo Porque Ele não Não estava Contando Não tinha Esse dinheiro Disponível Naquela hora Então a minha Dica Para quando Vocês forem Tirar o visto Por conta Pesquise Entendeu? De repente Você é cozinheiro No Brasil Você coloca Como Kitchen manager Ou seja Chefe de cozinha Kitchen manager Se você é cozinheiro Entendeu? Se você é gerente De alguma coisa Você vai usar A palavra manager Se você é supervisor De alguma coisa Você vai usar A palavra manager Também Então pesquisa No Google Entendeu? Uma palavra Um pouco Melhor Porque as vezes Você pega Alguma profissão Sua no Brasil E traduz Para o inglês A tradução Não fica Correta Então quando Chega lá O oficial Consular Olha só lá Pô Esse cara Não tem condições De viajar No dia Você vai bem vestido Não precisa Ir de terno e gravata Mas você vai bem vestido Eu vi Quando eu fui Tirar o meu Pela última vez Eu vi Esses cantorzinhos Do Brasil De funk MC e tal Que até ganha Uma grana preta Sabe? Cantor de funk Se eu não me engano Não era cantor de funk Eu acho que era um cantor De sertanejo Puta merda Essa parada Vai atrapalhar Vai atrapalhar meu vídeo Então galera O cara era um cantor De sertanejo E ele tava lá Tipo de calça De moletom Camiseta rasgada Gola V Cheio de tatuagem Cabelinho degradê Tal Com topetão E de chinela Havaiana Sabe? Achando Ah, eu sou cantor Pica das galáxias Milionário Na época era um cantorzinho Famoso Até eu não lembro o nome E foi negado Entendeu? Outro caso Que foi negado Foi o MC Bin Laden Na época também Que ele foi Aplicar Parece que foi negado Olha o nome do cara Bin Laden Meu Americano Cara Eles aqui Eles não Eles não gostam De piadinha não De Entendeu? No Brasil O mano faz sucesso E tal E tudo Mas meu Estados Unidos aqui Pô, você vai Né? Os caras vão olhar Vão falar Porra, é Bin Laden O cara cantor Tem o nome de Bin Laden Negaram na hora Não sei como Se ele aplicou de novo Não sei o que aconteceu Mas eu sei que na época Foi negado Se eu tiver errado Aí alguém me corrija Então galera É Lá no dia Que você for Tirar o visto Procure Demonstrar Condições Aparentes Ou seja O cara vai olhar Pra tua cara Se você tiver mal vestido Ou mulherada Se tiver com decote E tal Periguete Eles vão olhar E falar Pô, essa pessoa Não tem condição De ir pros Estados Unidos Não Mesmo que ela tenha dinheiro Olha a cara dela E tal E tal Obrigado.